Oiê! Nesse vídeo aqui eu vou fazer um lettering usando café. Bom, seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, nesse canal aqui eu faço vários vídeos sobre lettering, caligrafia, bullet journal, sobre como ter uma vida criativa, sobre como ser uma artista em crise, enfim, várias coisas relacionadas ao mundo da arte, a ter uma vida criativa. Então, se você gosta desses assuntos, promete que você vai se inscrever aqui? Se inscreve, vai! Assim você ajuda o canal a crescer. Se inscrever, clica no botão de inscrever-se que aparece aqui embaixo, é de graça. E aí você não perde nenhum vídeo que eu posto por aqui. Bom, eu já vi muita gente na internet usando café pra fazer lettering, como se o café fosse uma tinta. Inclusive, essa foi uma sugestão dada por vocês aqui no canal. Já tem muito tempo que a galera comenta aqui, grava um vídeo fazendo lettering com café, vê como que vai ser e tal. E confesso que eu nunca tinha feito isso antes, achei uma ideia muito interessante, a gente vai fazer isso aqui agora. Bom, gente, vamos lá então. Fiz aqui meu cafezinho. Esse café que eu fiz aqui é um café coado mesmo, naquele filtro de papel. Porque eu acho que o café expresso, o café de máquina, ele fica sempre com uma espuma em cima, né? E aquela espuma, ela não vira uma tinta. Não sei, aquela espuma, eu tenho a impressão que a espuma em cima vai atrapalhar pra pintar, né? Eu nunca fiz isso antes, essa conclusão eu cheguei baseada em nada, ninguém me falou, ninguém me contou, eu simplesmente cheguei nessa conclusão. Então eu fiz meu café aqui pra pintar, a Beatriz tá aqui do meu lado tomando o cafezinho dela. Ai, eu tô, tá quentinho, aproveitei pra tomar um café. Tá certo, eu vou tomar um golinho desse aqui também então. Hum, ah, tomei um golinho, né? Agora eu vou começar a molhar o pincel aqui, eu não vou poder tomar mais. Então tá, vou deixar ele aqui do lado. Antes disso, eu vou fazer um rascunho bem basicão aqui desse lettering que eu vou fazer. E aí depois eu simplesmente vou usar pincéis, no caso eu vou usar water brush, eu vou molhar lá e pintar. É isso, não tem muito segredo. Peguei uma borracha aqui pra apagar e não tem muito o que pensar não. Então, eu vi alguns vídeos, algumas coisas na internet da galera fazendo isso, mas, tipo, ninguém explicava muito bem, sabe? Então, assim, eu vou tentar fazer e vamos ver se vai rolar. A frase que eu vou fazer é uma frase também velha, conhecida, é de lettering de café, que é But first coffee, ou seja, peraí, primeiro de tudo, café. Que é o quê? Quando você acorda de manhã, eu pelo menos, a Beatriz também, né? Quando a gente acorda de manhã, enquanto a gente não toma uma xicrinha de café, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, assim, eu fico imprestável, com sono. Tipo, depois que eu tomo café, aí sim eu acordo, sabe? E agora, nesse horário que a gente tá gravando, que é meio depois do almoço, a mesma coisa pra mim, assim. Se eu já quis tomar esse cafezinho, porque aí já são o quê? Umas três e pouco agora? É, é o horário do café. Já bate aquela lezeirinha, porque o corpo já faz o café, sabe? O corpo já fala, e aí, né? Você não vai me ajudar aqui, não? Então, essa frase é meio que isso, assim. É uma frase que é tão curta, né? Mas é que, às vezes, traduzir coisa do inglês pro português, nem tudo é tão literal, não é, B? Você que manja mais, assim. Ah, é. Essa frase traduzida no português ia ser isso, né? Primeiro de tudo, café, não é uma frase ruim também, né? É, mas a ideia... É, e essa frase desse jeito em inglês, ela é bem icônica, assim, eu acho, né? Eu sei que, em geral, vocês não gostam que eu faço muito frase em inglês aqui, né? Eu vejo pelos comentários. Mas é que tem frase que faz muito mais sentido em inglês do que em português, assim, né? Aliás, comenta aqui embaixo. Você prefere frase em inglês ou em português ou tanto faz? Comenta aí pra eu saber. E aí eu tô fazendo o rascunho dessa frase e eu vou desenhar aqui embaixo um copinho de café desses, tipo, do Starbucks, assim. Ele tá meio torto, né? Hum, saudade de um Starbucks, né, minha filha? Nossa, eu tô, viu? Eu tô, porque desde que a gente entrou em quarentena, nunca mais saí de casa, nunca mais tomei um cafezinho na Starbucks. Pois é, já devia fazer algum, ah, pelo menos uma semana, que aí que a gente também não tomava, né? É, porque eu não tomo café na Starbucks toda semana, né? Tomo de vez em quando só. Ou seja, mais de dois meses já. Poxa, Starbucks me manda mimos. Starbucks nunca mais mandou mimos, né? Pois é, saudade. Gostava tanto. Nossa, eles sempre me mandavam. A gente já aproveita o vídeo o quê? Pra pedir mimos. Não sei se alguém da Starbucks vai assistir esse vídeo, mas, né, sei lá. Gente, assim, eu não sei, tá? O que eu vou conseguir fazer aqui, se vai ficar muito legal, se vai ficar meia boca. Não sei, vamos ver agora. Será que eu passo um limpa-tipo? Acho que não, né? Vamos deixar assim mesmo? Porque o café, eu acho que ele é meio transparente, assim. Aí talvez... Eu tô, assim, na minha cabeça, eu tô imaginando o quê com isso aqui? Que eu vou usar o café como se ele fosse uma aquarela, entendeu? Tipo, eu vou fazer uma primeira camada, vou esperar secar, Ah, vou fazer a segunda. Não sei. Não sei se eu tô viajando na maionese, se é isso mesmo. Eu vi que tem gente que mistura, às vezes, alguma tinta junto com o café, mas eu não quero fazer isso. Eu quero só usar o café mesmo, puro, sem nada. Ó, eu peguei a mais fininha de todas. E... Bem transparente, né? É. Eu, putz... Eu acho que eu tô começando a achar que eu devia passar um limpa-tipo aqui. Então vamos passar. Antes de eu começar e fizer uma grande cagada, né? Já vamos... Já vamos ver aqui, porque ele é bem... É translúcido. É, transparente, translúcido, trans... Sei lá o quê, entendeu? É, transparente. Acho que essas duas palavras aí. Dei uma apagadinha aqui. Agora sim. Vou molhar aqui. E vou passar o café na folha. Alguém já tentou fazer isso em casa? Comenta aqui pra mim. Porque esse vídeo aqui foi sugestão de vocês. Muita gente deixou esse tipo de comentário aqui no canal. Faz tempo que a galera pede pra eu fazer isso. Acho que justamente porque muita gente já viu, né? Outras pessoas na internet fazendo e tal. Mas alguém aí já fez? Me contem, hein? Esses dias eu li um inbox de um seguidor lá no Instagram. Um menino comentou assim comigo. Ele, meu... Eu fiz um lettering aqui usando café. É mó legal. O que você não tenta fazer pra gravar pro canal? E aí foi aí que eu lembrei, né? Das mensagens de vocês. Que um monte de gente já tinha me pedido. Eu falei, ah... Vou fazer, né? Então esse menino me contou o que fez e gostou. E deu certo. Agora sim, eu não sei, né? Se ele misturou a tinta. Eu não sei como é que ele fez. Eu não perguntei. Devia até perguntar. Bom, gente. A gente secou aqui a primeira camada de café. Eu ia falar a primeira camada de tinta. E eu gostei já do resultado. Eu achei que ficou fofo. Mas eu queria dar uma escurecida, assim, em alguns detalhes, sabe? Tipo, igual com a aquarela, assim, né? Que você vai passando mais camadas e vai fazendo um desenho com mais profundidade. Essa folha aqui, como eu falei, né? A folha do sketchbook, ela não é a folha mais resistente do mundo pra aquarela, pra tinta, esse tipo de coisa. Mas tá servindo, assim. Por enquanto, ela tá aguentando. Aqui também eu não tô colocando tanta água, né? Na verdade, a água que tem aqui é a água que foi usada pra fazer o café só. Eu não tô colocando água além disso, outro potinho, nem nada disso. Então, meio que tá aguentando aqui. Pelo que eu tô vendo aqui no monitor da câmera, tá esverdeado. O que vocês estão vendo aí no vídeo tá um pouco esverdeado. Mas aqui, assim, pessoalmente, tá com uma corzinha de café. Não tá, tipo, super marrom, marrom, assim, mais quente, mais escuro, mas tá uma corzinha bonita, assim, sabe? Um tonzinho bonito de café. Deu uma vazada aqui os traços, tá vendo? Em alguns lugares onde eu acabei molhando mais. Mas tudo bem. É algo que dá pra ter muito controle. Eu acho que se eu fizer isso num papel mais grosso, né? Num papel de aquarela, aí sim, a coisa vai ficar melhor, né? Tipo, o acabamento do desenho vai ficar melhor, porque o papel não vai puxar desse jeito e não vai estourar o traço desse jeito que tá aqui. Mas beleza, vou passar aqui mais um pouquinho em alguns pontos pra dar uma escurecida. Gente, outro dia eu fiz aqui no canal um lettering com esmalte. Eu vou ser bem sincera, eu não gostei muito, não. Assim, eu achei que ia ficar pior do que ficou, sabe? Não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Tipo, não ficou ruim, mas não é um lettering que eu olho e falo Nossa, que obra de arte, entendeu? Tipo, eu sei que, né, eu faço coisas melhores do que aquilo, assim. Não ficou horrível, mas não ficou muito bom, não. Esse aqui eu tô achando legal real, assim. Eu tô achando bonitinho. Em cima do celular, isso. Aí eu falei, Beatriz, segura o pincel. Ela ficou segurando o pincel. Em cima do meu celular, ou seja, se pingar, pinga no celular. Tá certo. Ó, tá vendo? A gota tá muito cheia de água, muito molhadona, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar secar tudo isso e já venho mostrar pra vocês como ficou. Gente, finalizei. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui assim, tá bom, Bê? Tá. Dá pra galera ver? Dá. Dá sim. Cara, eu fiquei muito surpresa. Eu achei que ficou muito legal, real. É, como eu falei, né, já fiz vários desafios aqui nesse canal. Uns bons, outros ruins, outros mais ou menos. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal só com esses vídeos de desafios, que é fazer lettering com materiais diferentes. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Eu já fiz lettering com esmalte, com café. Eu já fiz lettering no meu tênis all-star. Já fiz lettering na capinha de celular. O que mais? É, no papel higiênico. No papel higiênico. Enfim, várias pérolas. Ah, e o do ovo de Páscoa. Nossa, como que eu esqueci o pior, né? Foi o que ficou mais zoado de todos. Enfim, algumas tentativas, como eu falei, dão certo. Outras não. E cara, real, assim, essa daqui eu amei. Eu tô com vontade de fazer de novo, sim. Porque eu achei que o resultado ficou bonito. Ficou parecendo uma aquarelinha mesmo. A cor ficou bem legal. As manchinhas, ó. Pra vocês verem de perto de novo. Tá bom? Aqui assim. As manchinhas ficaram bem fofas. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Deixa seu comentário aqui se você já fez, se você nunca fez. Se você ficou com vontade de fazer também. Assiste essa playlist que eu falei que ela é muito engraçada. Ela vai render boas risadas aí pra você. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.